Calendário da F1 2025 e as grandes novidades da Ferrari que vocês tanto estão pedindo para eu comentar sobre, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, vamos começar aqui falando do calendário 2025 que foi anunciado e temos mudanças no início da temporada. Isso porque a Austrália volta a ser a prova de abertura da Fórmula 1. Em seguida nós temos o grande prêmio da China e aí vem o Japão também, então você vai ter aquele período de três corridas na madrugada aqui para nós brasileiros, pegando Oceania e Ásia. E a Fórmula 1 está mantendo um calendário um pouco mais lógico em termos de blocos, de continentes, etc, mas ainda tem uma outra corrida que está deslocada. E nós teremos corridas em todos os meses de março até dezembro. Então o que acontece? Está basicamente o seguinte, em março Austrália e China, em abril Japão, Bahrein e Arábia Saudita, em maio Estados Unidos e Miami no caso Itália e Mônaco, Itália no caso é Imola, em junho nós temos Espanha, Canadá e Áustria, em julho Inglaterra e Bélgica, em agosto Hungria e Holanda, em setembro Itália e Monza e Azerbaijão, em outubro Singapura e Estados Unidos em Austin e também o grande prêmio do México, em novembro nós temos grande prêmio de São Paulo, aqui no Brasil no caso, Estados Unidos em Las Vegas e grande prêmio do Catar e em dezembro Abu Dhabi. Então você vê que tem uma outra prova que ainda está deslocada, por exemplo, você poderia ter o Canadá próximo do grande prêmio de Miami para já fazer as duas provas ali na América do Norte tranquilamente, você poderia ter Singapura, já ali entre China e Japão, enfim, alguma coisa assim, ou então logo depois da Austrália, que também já seria interessante falando de calendário. Mas no geral já é bem melhor do que aqueles calendários que a gente via aí há um tempo atrás, né? Esse ano até está mais organizadinho também, está quase isso aí, são as 24 provas de 2025 com a Austrália abrindo a temporada. Fala aí se você gostou do calendário, se você acha que precisa ter alguma mudança, de 2026 em diante pode ser que a gente comece a ter mais rotatividade no calendário, tem muita gente querendo entrar na Fórmula 1, então você deve ter uma prova que vai aparecer a cada dois anos, tal, como a Alemanha fazia, por exemplo, com Hockenheim e Nürburgring durante um tempo. Mas fala aí então a sua opinião sobre o calendário. Bom, uma matéria do Fórmula 1 gerou muitas mensagens aqui para mim, seja aqui no YouTube, seja em Twitter, falando, Matheus, por favor, comente sobre os grandes pacotes da Ferrari, principalmente o que vai vir agora em Imola, que já tem um pouco mais de detalhes. E aí, para facilitar muito a minha vida, eu abri a matéria do Fórmula 1, tal, estava lendo, o Scuderia Ferrari Brasil, que eu vou deixar o link aí na descrição para você que quer acompanhar notícias da Ferrari, lá no Twitter, já fez um resumão, então ficou fácil, eu li aqui a matéria, olhei o post deles, vi que o post deles é exatamente o que eu já tinha aqui para falar, então já vou pegar porque está mastigadinho, eu não preciso nem fazer o roteiro porque já está mastigado, muito bom aí o Scuderia Ferrari Brasil sempre colocando as notícias. Então o primeiro ponto que deve ser dito é o seguinte, pelo que é falado aqui nessa matéria, a Ferrari terá três grandes atualizações neste ano, e é interessante isso, porque não está falando apenas de três atualizações, são três grandes atualizações, então a Ferrari vem com tudo mesmo. E por que ela vai fazer isso? Porque no ano que vem, 80% dos recursos serão destinados ao carro de 26, então basicamente o que a Ferrari está fazendo é, vamos apostar tudo em 24 para ter um carro fortíssimo em 2025, porque ano que vem a gente não vai ficar desenvolvendo tanto bólido. A ideia é essa, né? Vai dar certo? A gente tem que esperar para ver. Então o que vai ter de novidade nesse carro da Ferrari? Primeiro, as entradas dos radiadores serão invertidas seguindo um modelo Red Bull. Você terá também um novo side pod com entradas de ar menores e mais extremas. A ideia tinha sido descartada num primeiro momento, só que depois olhando os dados do túnel de vento, comparados às soluções atuais, tem proporcionado ganhos mais interessantes do que o esperado, ou seja, pelo menos no simulador, na simulação, no túnel de vento, você tem um carro mais rápido do que a Ferrari esperava. Também terá uma atualização de assoalho, que parece que é onde vai estar o grande salto de performance dessa Ferrari, o que faz sentido, já que o assoalho é um ponto crucial desse regulamento. E também terá uma pequena atualização na asa dianteira, que está sendo finalizada e foi decidido não levar para Miami, então deve ficar para a Imola mesmo. Espera-se um grande ganho de performance. Na matéria não fala necessariamente quanto, o Scuderia Ferrari Brasil colocou aqui, num primeiro momento eu não tinha entendido muito bem, eu achei que ele tinha botado 2 segundos e meio. Bom, se o cara for ficar 2 segundos e meio mais rápido, ele não precisa nem atualizar o carro do ano que vem, porque já vai estar muito à frente de todo mundo. Mas na verdade aqui, pela lógica, são 2 décimos e meio mais rápido do que está sendo até o momento. Isso seria o suficiente para pegar a Red Bull caso se confirme 2 décimos e meio? Acredito que o Pérez sim. Em ritmo de classificação você teria sim o suficiente para bater de frente com a Red Bull, e em termos de corrida você conseguiria bater o Pérez e botar uma pressãozinha no Verstappen. O Verstappen está numa liga própria, tenho falado isso há muito tempo. Então aqui o alvo é o Sérgio Pérez. É uma atualização grande, é uma mudança radical e o ganho é sim considerável. Eu, como torcedor do esporte, da competição, espero que dê muito certo. Eu quero ver competição, eu quero ver o pessoal brigando lá na frente. Não interessa se o Verstappen vai ganhar o campeonato de novo, o que interessa é se vai ter disputa, vai ter competição, se as corridas vão ficar mais animadas ali na frente, porque você pode ter um mundo de ultrapassagens no meio do pelotão para trás, que ainda assim vai dar aquela sensação de que a corrida foi um tanto quanto chata, porque na frente, que é onde mais interessa, mais importa, você não está tendo disputa. Então a Ferrari já está dando um caldo no Sérgio Pérez, nesse início de temporada já trouxe comparativos, falei que no grande prêmio passado, se não fosse o escudo que o Norris fez no início da corrida, o Sainz seria uma ameaça sim para o Pérez, eles tiveram um ritmo de corrida muito paredes com o Sainz sendo mais rápido em alguns trechos. Então mesmo sem atualizar o carro e a Red Bull atualizando, você tem uma Ferrari que mantém um ritmo de corrida muito bom se comparado ao Sérgio Pérez. Com essa atualização, pode ser que levem a briga sim a Red Bull e seria muito legal de ver. Agora eu devo dizer para que vocês fiquem preparados, porque a Red Bull também terá atualizações, a Red Bull não vai ficar parada, então é óbvio que a Ferrari pode melhorar esses dois décimos e meio, mas a Red Bull também pode melhorar ali dois décimos e meio, e aí fica elas por elas. Então vamos esperar para ver, estou com expectativa para essa atualização da Ferrari, assim como vocês que estão me perguntando, nós vamos descobrir somente em Imola, o que vai acontecer até lá, ainda vão manter essa ideia de ir melhorando o acerto do carro, o conhecimento desse carro 1.0 para poder melhorar a performance e tem dado certo, a Ferrari tem uma base muito sólida e claro que tudo isso é visando muito mais 25 do que 24. Mas é isso então, essas são as novidades da Ferrari, a matéria original está aí na descrição, a do escuderia Ferrari Brasil também, a matéria do calendário também, e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, tem camisetas da Paddock BR, inclusive da Ferrari, da Red Bull, todas as equipes e pilotos 100% algodão não encolhem, entra aí embaixo na descrição, cupom RessacF1 para você ter desconto e frete grátis, e tem também a Instant Gain com os melhores jogos e gift cards para vocês, o link na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!